Fiz uma reserva no ônibus das três Quem sabe ele leva, quem sabe nos conduz à luz Eu pensei pra levar um novo amanhecer Com novas ideias, com novas atitudes vamos vencer Propostas modernas, superação em mente Batidas concretas e a velha identidade Só pra manter sem medo, vamos prosseguir Mas agora é pra valer, estamos em ganhar Em mais uma missão de vida ou morte Desejo sorte para todos nós A vida ou morte outra vez Prosperidade hoje e sempre Desejo sorte para todos nós Nossas conquistas na parede do bar Nos anunciam, nos põe no lugar No mar, pensa no mar Outros pode escrever Já se prepara Vamos vencer Fiz uma promessa Só contarei depois Que a noite adormeça O sol vem a nos aquecer Com seu poderoso O raio da manhã Mas não vamos esquecer Estamos em ganhar Em mais uma missão de vida ou morte Desejo sorte para todos nós Desejo sorte para todos nós Desejo sorte para todos nós Desejo sorte para todos nós